Fala galera, beleza? Aqui é o Ramon novamente trazendo mais um vídeo para o canal Ramon Tech. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês aqui como estar ganhando, como estar assinando o seu nível 6 do próprio Mercado Livre para você estar assinando ali a Star e a Disney por R$ 9,90. Então uma promoção excelente para você estar fazendo e vale a pena, beleza? Porque se você for parcelar, se você for assinar cada uma delas separadamente, você terá que pagar pelo menos R$ 19,20 cada uma delas. Então você pode assinar o nível 6 e ainda garantir R$ 9,90. Você basicamente vai entrar no seu Mercado Livre, vai acessar mercadolivre.com.br, vai vir aqui diretamente, assine o nível 6. Você vai ter essa opção aqui, Disney mais Star, assine o nível 6 por R$ 9,90. Então vai ter essa promoção aqui. Então basicamente vai ter o nível aqui, vai ter o link para vocês verem. E aqui basicamente vai ter o seguinte, assine o nível 6 com 80% off. Pessoal, só que antes aqui de continuar, eu quero pedir para vocês deixarem o like e se inscreverem no nosso canal para não perderem nenhum vídeo aqui como esse, vídeos interessantes sobre aqui, sobre várias promoções, sobre vários tutoriais interessantes aqui para o nosso canal. Pessoal, o que você garante? Você garante frete grátis, Star+, Disney incluído, benefícios do Mercado Pago e benefícios do Mercado Livre. Então tem muitas promoções interessantes. Descontos no ultrapasse e em seus pagamentos com QR Code. Olha que interessante. Você assine o nível 6 com 80% off, desconto por um ano. Então você terá de R$ 49,90 por R$ 9,90. Então está de graça, pessoal. Então menos aí que uma assinatura aí de novas, tipo de streamings bem antigas aí como o Netflix, muito mais barato e você vai ter acesso aí a Disney e a Star+. Você vai ter todos os benefícios do nível 6. Benefícios do Mercado Livre, 45% off nos seus fretes, frete grátis a partir de R$ 79,00 e desconto surpresa para todos os meses nas suas marcas favoritas. Olha só aí, Disney e Star+, sem custo. Então tem muita série massa, muita série legal mesmo na Disney e na Star+, bem interessante. E você também tem desconto em filmes e séries e músicas, tanto na HBO Max, Paramount, More e Deezer, tá? Então essas três plataformas. E basicamente para você estar assinando, tá? Você vai clicar aqui e assine o nível 6, diretamente. Depois que você clicar no nível 6, você vai fazer o seguinte. Você vai estar pagando aqui a sua assinatura. Vai pegar um cartão aqui, vai estar alterando o cartão seu, vai estar colocando um cartão ali que você possui, que você usa. E você vai clicar aqui em pagar a assinatura. Pronto, você vai ter assinado a essa opção aqui, beleza? Você vai ter assinado aqui e vai ter acesso aí a um mundo exclusivo aí da Star+, e da Disney, beleza? Você vai ter também acesso a frete grátis aí por 12 meses e por R$ 9,90. Então vale a pena, tá? Se você quer realmente essa promoção, eu recomendo, ok? Então aproveita aí, se inscreve também e deixa um like em nosso canal. Um grande abraço e até a próxima!